E aí pessoal, beleza? Galera, hoje eu tô com o A50 aqui, né? Até botei no Instagram aí a foto dele Quem me segue lá no Instagram já tá me acompanhando aí, tá recebendo aí conteúdo logo de primeira mão lá no Instagram, né? E o seguinte, esse aparelho chegou pra mim de um lojista, né? Esse lojista, ele já levou pra uma outra pessoa que trabalha com reparo em placa pra fazer esse serviço Quando eu abro aqui o aparelho, eu me deparo com a placa do aparelho aqui As blindagens do PMIC foram removidas, já tinham sido removidas E essa blindagem aqui, ó, do processador, né? Que fica aqui ao lado o IFP-MIC do aparelho, que é o PMIC secundário, né? Ou o CID carga, como muitos chamam Já estavam removidas essas blindagens, né? E o que que acontecia aqui? O aparelho tinha uma fuga de 20 mA Não ligava, né? Por conta disso Só que, é... O lojista me relatou que antes de ter levado pra essa pessoa, né? Que conserta também, faz reparo em placa A fuga não existia, né? O aparelho só não ligava e quando botava no carregador, mostrava que tava carregando E daí não ligava de forma nenhuma o aparelho É... Então o que que a gente fez aqui? Toda vez que chega um... Uma placa pra gente aqui de uma outra assistência A primeira coisa que a gente faz, né? É... Primeira que a gente nem gosta tanto aí de pegar aparelhos que já foram mexidos em outras lojas, né? Que a gente não sabe aí o que que foi feito A temperatura que foi dada, né? O calor que foi removido Mas como tinha muito fluxo aqui no PMIC E como tinha muito fluxo também no IFPMIC Provavelmente foi feito uma ressolda Ou foi feito, né? Ou foi tentado aqui uma... É... Um rebalho, né? Nesse... Nesses componentes O que que eu fiz, pessoal? Eu removi o componente fora, né? A gente fez o rebalho novamente Colocamos o aparelho E a fuga foi embora Ou seja, voltou a estar com o mesmo problema que estava antes, né? De não ligar Mostrava que estava carregando Mas não ligava de forma nenhuma Então o que que a gente fez aqui, pessoal? Fazendo uma análise No aparelho, né? Depois de ter Deixado o aparelho Da forma que Que era pra estar, né? Sem a fuga Inicial A gente Tenta ligar o aparelho aqui, ó Vou mostrar pra vocês Coloquei um fio aqui, né? Pra gente ligar ele na fonte Eu sempre coloco aqui Na linha A A 20 A 10 A 30 A 50 A 70 Aqui do lado aqui Do positivo Do pin positivo A gente dá uma espada aqui Só de um fio aqui Pra gente poder tá Fazendo Conseguindo ligar ele na fonte, né? Então, galera É o seguinte Quando eu pego aqui Esse aparelho Vou colocar a fonte de alimentação Positivo aqui No nosso fio positivo E vou colocar aqui O negativo Em qualquer lugar Aqui da placa, né? Em qualquer lugar De terra aqui da placa E vou estartar Esse aparelho O aparelho, pessoal Se você verificar aqui na fonte Ele está ligando Ok? O aparelho está ligando aqui Se eu mostrar aqui a tela Que eu tô gravando sozinho Né? Você vai ver que ele tá Ligando Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês Onde foi o problema, né? Deixa eu O que acontece aqui, galera? Essa placa de carga aqui É bom a gente entender isso Porque vai ter muita gente Que vai dizer Ah, por que não trocar A placa de carga, então? Que é o seguinte Esses aparelhos Eles não carregam Com essas placas de carga Similar Ok? Tem algumas Que foram lançadas aí Antes, né? Primeiro do que Essas outras que estão no mercado Que ainda funcionam Você bota pra carregar, né? Troca aqui o conector E ele funciona Só que A maioria das placas Não vai fazer com que O aparelho carregue Né? Então É sempre importante Não perder essa placa Aqui original Ok? Eu já Tive alguns problemas Logo no início Quando eu não sabia disso, né? De pegar Comprar uma outra placa Pra trocar E a placa não funcionar Porque não era original Então Eu sempre agora Removo O conector de carga Troca o conector de carga Pra É Preservar a placa original Porque senão o aparelho Não carrega, né? É muito raro Aí você encontrar Uma similar Que faça o aparelho carregar Veja só, pessoal Eu fiz um jumper aqui Porque temos um Resistor aqui Um termistor Né? Deixa eu Vou tirar o jumper Que eu fiz Removi o jumper Presta atenção Nisso aqui, galera Pra você pegar Quando você pegar Um aparelho Desse na sua bancada Você Não fazer O que aconteceu Aqui com esse aparelho, né? Provavelmente O técnico Pegou esse aparelho Achando que era um problema Na placa principal Onde o problema Era só aqui Na parte de baixo, né? E aí a gente teve que Consertar na parte de cima Pra depois A gente resolver O problema aqui embaixo Então saca só aí Vou ligar Da mesma forma agora Eu vou fazer Vou ligar a placa Tá sem o jumper Eu removi o jumper Eu vou mostrar pra vocês Onde é que eu fiz o jumper Beleza? Só tem calma aí Que eu vou mostrar pra vocês aí E vou Tá aqui Positivo no positivo Ligado, né? Negativo aqui No terra E vou ligar Essa placa Novamente Tô tentando Ligar a placa E o aparelho Ele não estarta Deixa eu tentar Colocar aqui Pra você A fonte de De alimentação Pra você ver O consumo Dessa placa Ó Tenta Estartar Se eu soltar aqui Eu vou soltar a pinça Daqui E o aparelho Zera Vou botar de novo Ó Enquanto eu tô Pressionando aqui O terminal Do 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 botão Power Da placa Ele fica lá Em 170 Miniampere Se eu soltar O aparelho Zera E não liga Beleza? Então Pra que esse aparelho Ligue Precisa ter Uma alimentação Aqui No pino Do conector Aqui abaixo De 1.8 volts Nesse resistor Que seria o termistor Então pessoal Pra funcionar Isso aqui Tem que ter Esse jumper Né? No caso Essa malha Essa malha Aqui Ela se rompeu Deixa eu tentar Mostrar aqui No celular Se não der Eu mostro O microscópio Ó Notem aqui Galera Tem um Uma malha Aqui Que sai Daqui Desse resistor Aqui Né? Que seria um termistor Aqui Esse resistor De 1.8 volts E vem pra cá Ó Pra aqui Pra esse pino Né? Então por conta Disso Que Por conta Dessa malha Ter se rompido Por algum problema Né? Alguma oxidação Alguma coisa Tava com um pouco De oxidação Aqui nesse ponto Rompeu E o aparelho É Não ligava De forma nenhuma Né? Então o que é que a gente fez? A gente fez um jumper Aqui Eu vou mostrar pra vocês Vou fazer De novo o jumper Então galera Vou só dizer Pra vocês aqui Ó Daqui pra cá Ó Daqui Daqui Pra cá Contem Contem Dessa região Aqui ó Do conector FPC De carga Contem aqui Ó Ó 1 2 3 4 5 6 7 8 Pinos Beleza? No oitavo pino Daqui Né? Da direita Pra esquerda É onde você deve soldar O fio Né? Que ele se perde aqui Ó Eu peguei vários aparelhos Que tem esse mesmo problema Ele se perde aqui Embaixo Aqui ó Que tem uma trilha Que tem uma trilha que passa Essa trilha é rompida Vou botar máscara UV Pra finalizar esse serviço Mas é um chão de mostrar aqui Tentar mostrar vocês aqui no microscópio Ver se eu consigo Tô com esse microscópio novo aqui E Fica um pouco difícil Aí você Pra me colocar aqui Né? Ele é um pouco diferente Do outro Ainda não peguei o jeito Aqui ainda Ó lá pessoal Como fica o jumper Tá vendo? No oitavo pino Da Direita pra esquerda Né? E o jumper Fica ali ó Naquela malha ali Que desce do Resistor Então dessa forma Você vai poder Tá resolvendo O problema De Esse problema aqui né? De o aparelho não ligar Então o que a gente fez aqui galera? Infelizmente a gente teve que resolver O problema da placa principal E depois resolver o problema da placa É Secundária né? A placa de carga E aí agora Né? Pra vocês Verem aí O aparelho Volta a funcionar Novamente né? A gente não vai botar A bateria do aparelho Vou ligar ele aqui agora galera Como vocês podem ver O aparelho tá ligando Ok? Então é isso aí Se liga aí Caso tiver com esse mesmo problema Na sua bancada É só você tá Antes de mexer na placa principal Antes de sair trocando Componente Antes de trocar EFPMIC PMIC É Sair arrancando o capacitor Presta atenção nisso galera Faça sempre uma análise Se você analisar E todas as tensões Estiverem ok Vai pro outro setor da placa Verificar Beleza? Porque pra muitas pessoas A placa de carga Não tem nada a ver Com o aparelho reiniciar Ligar Mas vocês podem ver Que tem sim a ver Às vezes um problema Um curto Uma fuga Uma tensão Que não tá chegando lá Pode Travar a comunicação E o aparelho Não conseguir ligar Beleza galera? Então é isso aí Um abraço a todos aí Fica com Deus Até o próximo vídeo Beleza? Valeu!